Esconderijo da cocaína e carro-cofre, polícia estoura, casas-bombas e apreende duas toneladas de droga. Vai duas toneladas de droga, hein, ô! Sandra Redivo na tela da Band, me ajuda aí, ô Paulo. Era neste cômodo da casa que a droga estava sendo produzida. O imóvel fica em Jundiaí, na Grande São Paulo. Daqui saía cocaína pronta para ser distribuída entre os traficantes. Quando a polícia chegou, encontrou todo esse material. Além da droga, diversos apetrechos, como bandejas, balanças de precisão, prensa, tonéis, tubos e garrafões com insumos usados para serem misturados. Uma pessoa foi presa em flagrante. Além de todo esse material, a polícia também apreendeu um aparelho celular e dois veículos que pertencem à organização criminosa, responsável pela casa, produção e distribuição da cocaína. Mas esta já é a segunda apreensão em Jundiaí em menos de três dias. Em uma outra casa, mais uma refinaria de drogas. Só que aqui, muito maior. Local de refino de cocaína e crack. Muita coisa nas barricas, nos potes, mistura. Local, quantidade expressiva já embalada. Num único local foram apreendidas mais de duas toneladas de cocaína. A maioria escondida neste bunker, uma espécie de caverna subterrânea debaixo da casa. E prestem atenção onde era a entrada. Um traficante de 56 anos, já procurado por tráfico de drogas no estado do Mato Grosso do Sul, foi preso. Ele era o responsável pela guarda e depósito de toda a droga. Do maquinário, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e despacho de todo o produto. Três carros também foram apreendidos aqui. Datena, e por falar em carro, olha esse aqui, que a polícia apreendeu com um painel falso. É o carro-bomba que eles chamam. Aqui dentro desse painel, Datena, estavam escondidos 20 quilos de dry. Dry é uma droga conhecida como um subproduto da maconha. Duas pessoas estavam transportando todo esse material e elas foram presas em flagrante. Isso foi na cidade de Diadema. Agora a polícia quer saber, Datena, se a droga, que estava escondida aqui nesse painel, para onde ela iria e de onde estava vindo. O flagrante foi em Diadema, no ABC Paulista. A droga, conhecida como dry, estava pronta para o consumo. Foram apreendidos pelo menos 20 quilos, escondidos no painel e duas pessoas foram presas.